E falas, queridos! Muito bem-vindo a essa quarta aula aqui, onde a gente vai fazer as nossas melhorias, nossas estatísticas. Bom, a gente tava com um pequeno erro, tá? Na nossa bala, onde ela tava colidindo com ela mesma, basicamente, e depois ela tava se matando, basicamente, né? Pra arrumar ela, basicamente, só precisa voltar aqui na bala, tá bom? Abriu o prefab dela, e trocar aqui do Circle Collider, basicamente, que ela tem, A gente vai habilitar essa função aqui, ó, Stryger, e aqui na função do script dela, em vez de ser essa função aqui, ó, on CollisionEnter2D, CollisionEnter2D, A gente substitui essa aqui, tá bom? Ela tava assim, ó. Ela tava assim, tá bom? A gente substitui on CollisionEnter pra on TriggerEnter, tá bom? Só mudar o nome aqui, ó, basicamente, de on Collision pra on Trigger, que também já funciona, basicamente. E aqui, né, antigamente, o nosso def, ele tava aqui embaixo. A gente coloca aqui, dentro, do, assim, ele conseguir pegar do objeto a estatística, as estatísticas dele, e ele aplica o dano. Agora sim, ele já resolve, tá bom? Já resolveu o bug dele, basicamente, que ele tava colidindo com ele mesmo, e já vai resolver bastante. Agora, nesse vídeo aqui, a gente vai trabalhar pra mostrar pro usuário quanto que o objeto ele tem de vida, basicamente. Pra isso, a gente vai só mexer na função aqui de stats, basicamente. Pra isso, a gente vai criar uma barra de vida, tá bom? Olha essa barra de vida. É bem bacana esse termo, por exemplo, eu vou abrir uma função aqui, square, basicamente, tá? Eu vou criar aqui um 3D, um objeto 3D, basicamente, na verdade, uma UI, que vai ser uma imagem, vamos lá. Como que ele tem aqui, ele criou aqui um canvas, basicamente, tá? Eu vou botar aqui, workspace, basicamente, tá? Screen, space, camera, ok? E aqui a nossa sprite, basicamente, ela, tipo, não tá mostrando aqui no início, tá? Aqui, ó. Olha o tamanho do objeto. A gente vai diminuir aqui, tá bom? Pra ser como se fosse, ao invés de uma imagem, a gente vai botar, deixa eu ver aqui, nossa sprite, nosso quadrado aqui. Vou botar aqui nosso square, basicamente. E aqui a gente vai botar fillets, tá? Fillets. E pronto, aqui a gente tem nosso, como que ele tá sendo preenchido, tá bom? A gente vai colocar no horizontal, e basicamente essa é a nossa barra de vida. A gente simplesmente adiciona um componente que é uma imagem, tá bom? E essa imagem, ela vai ser preenchida de acordo com esse componente aqui, que é o fillamount dela, tá bom? O que a gente precisa fazer? Vscript, a gente acessa esse componente aqui da imagem e muda esse fillamount, proporcional à vida do nosso personagem, basicamente, né? Vou botar aqui até um verdinho, basicamente, né? Pra simbolizar a vida, basicamente. E agora eu vou editar esse... Esse, como é o nome? Esse componente, tá? Basicamente. Eu vou trocar aqui, até trocar essa pra gente clicar nesse componente aqui, ó. Pra mudar assim, ó. No camera, vou botar aqui nossa câmera normal. World Space, vamos ver aqui. Pronto, a gente muda aqui pra espaço aberto, basicamente. E aqui a gente já consegue fazer algumas modificações, tá bom? Aqui nossa imagem, aqui no... Basicamente no centro, a gente vai zerar tudo aqui, tá bom? Pra deixar bem no centro, basicamente, da imagem. E a gente vai clicar aqui no canvas e vai dar uma modificada nele, né? Pra ficar aqui do tamanho do nosso... Em cima do nosso... Jogador, né? Em cima da nossa paradinha, né? Paradinha. Vou chamar de paradinha agora. Haha. Aqui na nossa imagem, a gente vai botar como sendo 5 e 5, basicamente, tá? Aqui é o nosso canvas. A gente vai editando até ficar legalzinho, tá bom? Até caber aqui no nosso player, nosso quadrado, basicamente, né? Vamos lá. A gente vai clicar aqui, basicamente, e vai arrastar. Aqui, ó. Bacana. Vamos lá. Vai tá aqui em cima, ó. Aqui, basicamente, a gente vai fazer assim, ó. Vai deixar ele comprudinho aqui. A gente vai clicar, por exemplo, vai deixar ele com 8 e 15, tá bom? 15 não. É de 2. 1.5. 1.5. Basicamente, aqui, ó. 1.5. Pronto. Tá legalzinho já. A gente vai definir como 0 e 0 aqui, basicamente, aqui no centro do nosso quadrado, nosso canvas. E aqui a gente vai deixar na posição em 0. E o Y, né? Deixa eu ver. A gente vai diminuir o size dele aqui pra 15, pra 22, basicamente. Não. Pra 10. Pode ser 10 ou 2. Abrir como 0. E a altura dele, eu vou deixar como... Deixa eu ver. 3. Acho que 3 tá bom. 3 tá bom, basicamente, né? Pronto. A gente já tem nossa pequena barra de vida aqui, tá? Onde que ele vai demonstrar quanto que o nosso player, ele tá recebendo, né? De... Quanto que a vida tá dele... Quanto tá a vida dele. É que vai ser a vida dele aqui, ó. Basicamente, aqui em cima, ó. Quando a gente tiver em 1, a gente vai modificar esse parâmetro aqui, ó, que é o alpha, pra deixar ele transparente, tá bom? Pra não mostrar a vida dele, quando que o fio ao monte dele, quando a vida dele for sem, basicamente, tá bom? Basicamente, é isso. A gente não vai nem mudar muita coisa. Pronto. O que que a gente vai precisar fazer é só acessar esse componente aqui, que é a nossa imagem, tá bom? Que tá dentro da paradinha. E pra isso a gente vai usar nosso stats. A gente vai abrir nosso stats, tá bom? Pra isso a gente vai precisar usar uma outra biblioteca, que é usando o unityangry.ui. E basicamente aqui, como a gente tá usando já a biblioteca, né? Que é o unityangry, a gente vai usar uma imagem, tá bom? Imagem que é o... A nossa... Barra de vida, né? Eu vou chamar de health bar. Tá bom em inglês? Belezinha. Vou definir como público. E aqui na nossa health bar, a gente vai determinar assim, ó. Que o nosso... Ó. Aqui na função update, a gente determina assim, ó. Que nossa health bar.fill, a monte, vai ser igual o nosso... Aqui a gente vai determinar um outra parada aqui, ó. Aqui, ó. Max health. Public. Max health. Max health. Float. Max health. Tá bom? Que ele vai receber... Aqui, ó. quanto a nossa vida atual. E agora aqui, vai ser um private. Vai ser um privado. Tipo max health. Aqui no start, a gente definiu que max health vai ser igual ao health inicial, tá bom? Health inicial. E, basicamente, é isso. Ele vai ser o nosso health atual, dividido pelo max health, basicamente. Se tiver ao contrário, a gente inverte, basicamente. O nosso health bar. Deixa eu ver. Tá, tá certinho. Nosso vida atual, pela nossa vida, eh, máxima, basicamente. A gente determina aqui também, tá bom? Se o nosso, eh, health bar, tá? Ele for igual ao nosso max health. A gente determina, né? Que a nossa imagem, ela vai ser health bar, ponto... Deixa eu ver aqui. color, play health bar. Aqui ó, health bar. Vou copiar essa aqui, que tá mais fácil. Health bar, ponto, color. E a gente vai dar uma modificada na cor dela, tá? Só pro fade dela, pro... Pra opacidade dela ser um pouco menor, se... Tá, ficar transparente, tá bom? Então, é só mostrar a opacidade da imagem, só quando a gente modificar, quando não for a vida máxima do player, tá bom? Vamos lá, fazer isso aqui, ó. Aqui na nossa cor, né, a gente tem um componente, que é a nova cor. E, basicamente, ela tem os componentes dela, chamado o RGB dela. Eu vou deixar o mesmo, tá bom? A gente só vai modificar esse último argumento aqui, ó, que é o alpha, basicamente, que equivale a esse tipo de parâmetro aqui, tá bom? Vou trocar pra vocês, ó. Na nossa imagem, a gente tem o parâmetro que é esse aqui, ó, o alpha, tá bom? Aqui tem o RGB da imagem, basicamente da cor dela. A gente vai diminuir pra 0, tá bom? Vai de 255 até 0. A gente vai deixar 0, quando não for 100. E a gente vai deixar 255 quando for menor que 100, tá bom? A gente vai deixar aqui 0. E aqui eu vou deixar o mesmo, tá bom? Health bar, ponto, color. Ponto R, ponto G, depois aqui, ponto B. B, pronto. Basicamente é isso, assim, ó. Ahn, else, o deck não else, tá bom? Health bar, color, vai ser igual... Vou voltar ela até o normal aqui, tá bom? New color. Vou determinar até o tipo, health bar, um, dois, três, ponto, dois, cinco, cinco, tá bom? Aqui atrás. E vou trocar aqui o final, pra G, e depois o R. Só pra garantir, tá bom? Que não dê nenhum tipo de erro, basicamente, aqui, ó. Nosso PD, a gente tá falando aqui, o quanto tá preenchida a nossa barra de vida vai ser proporcional ao nosso health por max health. Até vou dar um exemplo aqui, por exemplo, né? Se nosso vida máxima aqui for... tiver 90 e o nosso vida máxima for 100, vai ser uma divisão, né? De 9 pra 100, que vai dar equivalente a 0.9, tá bom? 90%. Como a nossa barra de vida, ela varia de 0 até 9, aqui embaixo, ó, vai dar 90%, que vai ser assim, ó, basicamente, né? Se ele tiver com 10 de vida, já vai ser assim, e assim por diante. Ele vai se preenchendo, assim, via código, tá bom? Aí, lembrando, né? Tudo que a gente faz aqui, tudo mesmo, assim, ó, tudo, tudo que a gente vai modificar aqui no script, a gente pode, consegue fazer isso via mouse, e a gente também consegue fazer via script, tá bom? Tanto que a cor aqui, a gente consegue modificar via mouse, esse alvo aqui, basicamente, né? Contudo, a gente também pode modificar via código. A gente só, a gente só precisa, aliás, a gente só acessou a cor dela, manteve a cor, e diminuiu a opacidade dela, basicamente. Cara, é simples, tipo, é muito, muito, muito simples mesmo. É exatamente assim. Aqui eu vou até determinar como health bar, tá bom? Esse tipo de imagem, health bar, basicamente. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa health bar num prefab, tá bom? Pra facilitar a nossa vida, basicamente. Eu vou voltar aqui, tá bom, aqui já tá certo. Vou dar um square aqui bacana. Rate base, ok, ok. E agora no triângulo, basicamente, né? Eu vou abrir o prefab do triângulo, eu também vou colocar uma health bar nela, aqui, assim, ó. Basicamente, aqui, ó. Pronta. Olha que simples, olha que simples, cara. É muito simples mesmo. E é isso, basicamente. Eu vou pegar o nosso triângulo, né? Vou botar aqui no triângulo de novo, vou dar um replace, ok, ok. E aqui vai precisar o nosso tanque também. Ele também vai ter uma barra de vida, basicamente, né? Eu vou abrir o nosso tanque, vou criar uma health bar nele, basicamente, né? Também vou colocar aqui em cima. Já tá certo aqui, já. Já, já tá certo, basicamente. Vou replicar o nosso tanque aqui pra ele ser... Pra ele botar aqui novamente no APC New Way. Agora eu vou abrir o prefab aqui do square. Tudo que a gente vai precisar fazer, basicamente, aqui no nosso health bar, a gente só bota aqui o nosso health bar aqui, ó. Basicamente, nossa imagem, tá bom? Nossa imagem do health bar, tá bom? Eu peguei aqui a nossa imagem, eu abri o nosso health bar, nossa barra de vida, peguei a imagem que tá aqui nesse verde, basicamente, e coloquei aqui onde que a gente tá modificando ela. Agora eu vou fazer isso também no triângulo e no nosso tanque. Pronto, tanto, né? Aqui no nosso tanque, tá bom? Esse componente aqui que é a nossa barra de vida pra ele também. Eu até vou deixar ela já no 100, tá bom? Vou deixar até aqui, já... Até aqui, ó. Já diminuindo aqui, pra não, tipo, não atrapalhar a gente, basicamente. É isso, guys, ó, todas as paradinhas aqui já estão com a nossa barra de vida, basicamente, né? Só vou dar uma espaçada neles aqui, ó, pra ficar bacaninha, tá? Aqui, ó, eles estão todos dentro do outro aqui, porque quando eu tava mexendo no prefab deles, eles voltaram pro início. Basicamente isso, agora vamos testar, né, pra ver se tá tudo ocorrendo corretamente. Se tiver algum bug, a gente já ajusta agora, tá? Ó, tá tudo ocorrendo corretamente, tudo mais, vamos ver. Aqui falou, né, que na nossa câmera, o nosso trajeto não tá definido, eu vou definir até o nosso tanque, basicamente. E agora eu acho que vai dar tudo certo. Vamos lá. Tô bem confiante, então vamos lá, vamos ver aqui, o que tá acontecendo. E agora vamos lá, se eu preciso fazer algumas modificações aqui, o nosso prefab que a gente tinha mexido, eu botei aqui no nosso tanque a escala dele, né, pra zero, adicionei o tanque controller, nosso script tinha saído, tudo bem, né, faz parte. E agora, né, vamos voltar aqui pro nosso game aqui e testar, basicamente. Ó, pronto, ela tá funcionando corretamente, ele já tem a barra de vidro, né, e como a gente tá dando dois tiros por vez, né, ele tá definindo já que, ó, basicamente, olha isso, a gente tá dando dois tiros por vez, basicamente. A gente vai testar no controlador pra saber quantos tiros por segundo a gente pode dar com o nosso tanque, basicamente, pra ele não ficar sem essa metralhadora. Vamos lá. Bom, antes disso, né, conforme eu vou estudar aqui, como que a gente faz pra fazer um rapid fire, basicamente, a gente vai criar um efeito pra quando o nosso shot ele pegar alguma coisa, ele, bom, estourar, e isso também vale para os nossos... os nossos objetos, tá bom? Vamos lá.